olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortuna vamos para parte 2 do vídeo da placa de alumínio na primeira parte se você não assistiu a gente fez a personalização dessa placa com sublimação é uma placa que tem resistência UV e nessa segunda parte agora eu vou fazer a aplicação agora de DTF UV então eu tô personalizando essa peça com duas técnicas a primeira foi sublimação agora tô utilizando DTF UV porque que na sublimação eu tenho essa qualidade na imagem DTF UV eu vou ter pequenos pontos aqui com alto relevo então eu vou juntar esse brilho do verniz da placa que é espetacular com o brilho e alto relevo do DTF vai ficar top beleza antes de começar aquele recado rápido se você não tá inscrito se inscreve deixa o like ativa o sininho tem vídeo novo todo dia beleza vamos lá ó primeiro passo aqui pegar uma franelazinha limpar a superfície logicamente eu já recortei aqui um bocado de coraçãozinho o que é que eu fiz aqui eu peguei essa folha de DTF UV que é vendido no nosso site inclusive lá você eu tô aplicando uma placa você pode fazer canega você pode fazer uma porrada de material várias artes você usa coração peguei aqui alguns já recortei aqui alguns tem diversos modelos de coração diferente que eu vou fazer vou pegar álcool isopropílico e vou dar aqui uma limpada na superfície antes de fazer a aplicação do DTF UV apliquei agora vamos embora aqui brincar ó já sair recortando ele para ganhar tempo então apliquei aqui vou sair aplicando vários é um trabalho quase que artesanal mas resultado final fica bem massa e dá o contraste né do brilho do do verniz com alto relevo do DTF lembrando que o DTF como eu falei no começo do vídeo ele está na promoção no nosso site tanto DTF UV quanto DTF Têxtil com 20% de desconto não precisa de cupom não precisa de nada só chegar lá botar no carrinho e fazer o pagamento não sei porque eu tenho mania de catucar a unha sair comendo a unha aí agora nesse momento eu me lasco agora para poder tirar esse liner mas faz parte vamos embora apliquei várias vamos começar a fazer a remoção agora do liner vai puxando um por um o cara vai ficar bonito o estado final vai ficar massa imagina você fazer isso aqui uma placa comemorativa por exemplo um troféu uma placa dessa placa de formatura dá para fazer muita coisa a danada sem unha eu apanhando não deixa eu dar agora só uma limpada final olha como ficou top o contraste do brilho do verniz com alto relevo do DTF tá aí mais uma aplicação dá para brincar aqui assim as possibilidades são infinitas tá eu peguei aqui uma sublimação numa placa de alumínio meti um DTF e aí o nível de qualidade do produto final ficou maravilhoso magnífico você tem possibilidade de fazer diversos tipos de aplicação bem top né brincar com essa questão do brilho do alto relevo do brilho do alto relevo fica fantástico beleza espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida manda nos comentários forte abraço fica com Deus até a próxima e aí e aí